E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre infoprodutos. Tem muita gente me procurando, perguntando o que são os infoprodutos. E aí eu vou tentar explicar aqui o mais breve possível e o mais tranquilo possível do que se trata essa palavra, né? Existem N formas de a gente ingressar no marketing digital. Uma das formas é como afiliado, outra forma seria um infoprodutor, outra forma pode ser vendendo na Shopee, vendendo pra Arezzo, vendendo pra Sonho dos Pés, né? Tudo isso faz parte ali do marketing digital. Mais precisamente sobre infoproduto é o seguinte, nada mais é do que um e-book, tá? Do que um livro. Ou um livro, um livro mesmo, normal, ou vídeo-aulas, também são infoprodutos. E você vai falar sobre algum assunto específico que esteja em alta no mercado hoje pra vender. Por exemplo, existem alguns nichos que nunca saem, vamos dizer assim, nunca saem de moda na internet, tá sempre em alta, né? São três nichos. O nicho de finanças, que aí eu vou falar. O nicho de finanças é o nicho, subnicho, como investir na bolsa de valores, como mexer com criptomoedas, isso seria um subnicho, tá? O nicho de relacionamento, subnicho, como lidar com meu casamento após 20 anos de casado, Como lidar com o divórcio, como lidar com a criação dos filhos, nicho de emagrecimento. Emagrecimento é um nicho, subnicho, dieta cetogênica, como emagrecer após 40 anos, como emagrecer com doença, com diabetes, tá? Então você vai pegar ali esse conhecimento, tá? O ideal é que vocês trabalhem com os nichos realmente grandiosos, que estão sempre em busca ali, as pessoas estão sempre procurando esse tipo de assunto. Mas nada te impede de falar sobre outros assuntos. Então, Suelen, eu tenho, eu sei, eu sei sobre mecânica, eu quero dar um curso de mecânica. Posso? Pode. Só é um nicho mais fechado, mas você pode falar sobre o que você quiser. Tudo que você tem, conhecimento que você pode passar para as pessoas, você tem valor agregado naquilo, tá? Tanto para quem está recebendo, vai sanar uma dor da pessoa, quanto para quem está passando, receber algum valor pelo conhecimento que você está dando. Tá? Então, como é que funciona? Você vai criar, isso daí pode ser criado, às vezes, até em plataforma de IA. A maioria hoje são em plataformas de inteligência artificial, existem algumas, mas aí eu vou falar sobre inteligência artificial num outro momento. Posso dar o exemplo para vocês do Sharp GPT, que é um dos melhores que tem hoje. Você coloca lá emagrecimento, ele vai te dar um leque de opções, você pode tirar dali várias ideias, tá? Outra forma de você também fazer, é você mesmo no próprio Google, na pesquisa do Google, você pesquisa PLR sobre algum assunto desses que eu falei. Você vai pegar aquele produto, você não vai copiar, porque não é para copiar, mas também não precisa inventar a roda, fazer nada novo. Na internet, nada é totalmente criado, tudo é copiado, tá? Fica a dica para vocês. Então, você vai pegar aquilo que está dando certo. Um assunto que esteja dando certo, você vai lá na plataforma de anúncios do Facebook, vê o que está escalado, o que está dando legal e você vai lá e fala sobre algum assunto que já está dando certo. Não precisa inventar a roda, gente. Não precisa inventar a roda. É só pegar o que está dando certo e remodelar. É assim que todo mundo faz, tá? Você vai pegar esse produto e você vai colocar nas plataformas de pagamento. Por exemplo, a Quify, a Monetize, a Hotmart, a Braip, existem Nplaticto, existem várias plataformas que você coloca esse produto. Então, você criou o produto, ok, peguei todas as informações, fiz toda a estrutura dele. Aí, você vai criar também o seu site, porque o e-book é a estrutura própria, tá? Você vai fazer os seus anúncios e vai cair lá no seu site. E do site, vai para a plataforma de pagamento. A própria plataforma de pagamento vai repassar o dinheiro, né, para o infoprodutor. O legal também de ser infoprodutor não é que seja assim, gente. Mas, cada um começa da forma que é o mais confortável para a pessoa, tá? Eu hoje tenho infoproduto e hoje eu também sou afiliada. Eu trabalho com as duas linhas, tá? Hoje eu tenho estrutura própria e eu tenho também o meu WhatsApp, que ele é completamente automatizado para receber as mensagens. E eu só apertar ali, dar um bom dia e tal, passar toda a informação do produto que eu tenho. E isso também com IA, tá? Para quem não sabe, também existe você colocar a tua estrutura toda automatizada, mesmo sendo um WhatsApp. Então, cada um começa da melhor forma com que se sentir mais confortável. Mas o legal do infoproduto é que você não precisa se preocupar com o estoque, né, com a entrega, por quê? Você compra o livro, o e-book, ele vai direto para o e-mail, é automático. Comprou, recebeu, tá? Então, isso, gente, é um infoproduto. Nada mais é do que um livro ou uma videoaula, onde você vai pegar uma dor, vai transformar um livro e vai vendê-lo. Eu espero ter ajudado. Peço para que vocês deixem like aqui, tá? Compartilhem qualquer coisa que vocês precisarem. Eu estou aqui para tirar dúvidas. Gente, existe o meu grupo privado no meu Instagram. Então, assim, querendo tirar dúvidas. Eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, eu estou disposta a passar para vocês que estão começando. Eu comecei também, tive muitas dúvidas, muitas necessidades. E não tinha ninguém para me ajudar, a não ser que fosse uma mentoria. Então, assim, eu estou disposta a ajudar sem cobrar nada. Só mesmo deixar o likezinho, compartilhar o meu vídeo. E é isso, gente. Espero ter ajudado com essa informação. Não é nada de bicho de sete cabeças. É algo tranquilo, né? E que espero ter clareado. Para quem está começando, eu acho que, de fato, é uma informação bem legal. Um abraço!